A Belenciaga é uma das marcas mais tradicionais, mais elegantes e sofisticadas do universo fashion internacional. Isso tudo você já sabia. Agora a coleção masculina 2017-2018, que é o que a gente vai conferir no programa, vem esplendorosa. Uma roupa bem cortada, cores clássicas, tem um caimento impecável. Um homem elegante, sofisticado e que viaja o mundo e que pode estar em qualquer lugar super elegante. Do esportivo ao sofisticado. Então com vocês, com exclusividade, o melhor da moda internacional aqui no programa Via da Moda. Do esportivo ao sofisticado. Do esportivo ao sofisticado. Do esportivo ao sofisticado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto